Seu Tonho dos Coros Acuia menino É eu mesmo, ao vivo em coros, professor O senhor sabe o que é um fonema bilabial? Fala a verdade, não sei não, professor Bom, como o nome fala, um fonema que usa os dois lábios Isso aqui chama beijo Eu sou Tonho dos Coros Diga, professor P e B são bilabiais Professor, não fale nesse negócio de P não Quando o senhor fala em P, me dá um zarripe Dá uma molesta aqui, não tem condição não Esse negócio de P, por causa de um P Eu perdi o emprego que eu tinha lá no desmanche de Abrilinho Trambique Que eu trabalhava no desmanche de lá em Cariacico, no Espírito Santo Perdi o emprego por causa dessa letra P aí Mas peraí Desmanche é uma atividade ilegal Não, mas Abrilinho Trambique era gente boa, rapaz O negócio era organizado Só no primeiro dia que eu fui trabalhar Aí chegou um cara pra eu, olhou assim Aí eu, bem educado, como eu sou o vendedor, né Eu disse, posso ajudar? Ele disse, pode Preciso de peças para o pique-up Aí eu digo, quais são as peças? Ele disse, pinos, pinhão, ponteiro, parafuso, porca-parabrisa O porta-panel, porta-luva, o para-choque, para-lame e pneus Eu digo, pronto, acho melhor o senhor trocar o carro Ele disse, pide pitaco Não, senhor, eu fui lá dentro pegar as peças Pra ter riba do bocão Como é que o senhor vai pagar? Preferência, prestação e pequenas parcelas Tudo bem, vamos fazer o cadastro Mas pode perguntar, pronto, para ser pesquisado Como é o nome do senhor Pedro Paulo Paulino Pereira Pinheiro Pinto E o endereço do senhor, padre Petrônio Portela E o número, primeiro prédio O número, primeiro piso E o bairro patriota E a cidade de Picuí, Paraíba E o nome de duas pessoas conhecidas Popó e Pelé Esse cara só pode estar querendo me gozar Fui lá dentro pro gerente Ele disse, aquele cara tá me gozando Ele disse, porque O cara fala as coisas tudo no peito Pois privileginho Porque Pedro Paulo é parente do patrão Cheguei lá, disse Ah, o senhor é amigo do dono da loja, né Primeiro, parceiro, portanto, privilegio Pelos preços Eu disse, tudo bem, eu vou dar um desconto O senhor só terminar de fazer o cadastro Ele disse, pergunte O senhor trabalha para ele Por que o senhor não trabalha mais? Privilégio no parlamento Aí eu disse, o senhor era deputado? Primeiro, parceiro, pedreiro, tintor, padeiro, policial, pueta, pistoleiro Político e prisioneiro Aí, o senhor era político Foi preso, por quê? Ele disse, particularmente pela parceria com o PC O Paulo Paulino, o Paulo Pioral, o PT, o Parlamento e o Palácio do Planalto Eu disse, pronto Agora lascou mesmo E o senhor, essas mulheres políticas aí Só pegam a mulher maravilhosa, né Se o senhor arrumar mais essas mulheres que os políticos pegam aí Eu deixo o senhor levar as peças Tudo iria de graça Esprenderia as peças Pois as primas de preferência parlamentar É Pauletti, a sua progenitora pivete O senhor, a saio do texto Eu vou lhe dar uma nota zero Zero? Esse é o valor do trabalhador O senhor, a sua progenitora pivete